E vamos de resenha, lembrando aos que estão visitando o canal, que vocês estão no canal Cristina Perfume Channel, sejam todos bem-vindos e não esqueçam de deixar o seu like, o seu joinha ou o seu positivo. Eu sou Cristina e vou fazer mais uma resenha hoje, já é a segunda, aproveitando meu fim de semana para deixar o conteúdo do meu canal em dias, gravando mais uma resenha agora do C8 Privé de 2017, da marca Carolina Herrera e o perfumista é o famoso Dominique Roupion, que já fez aí vários perfumes maravilhindos, inclusive esse, o C8, que foi uma indicação da minha querida amiga Maria Inês. Maria Inês uma vez me falou se eu conhecia, eu disse que não conhecia, mas que ia conhecer. Então agora ele já faz parte da minha coleção, o C8 Privé e ele tem como notas o couro, a baunilha, o patchouli, os mantos e o caviar. Então, olha só, olha só que embalagem linda. Esse lacinho aqui é de couro, lembrando que couro é uma nota que tem no perfume. As iniciais de Carolina Herrera, C8, como eles dizem em inglês, em português diremos C e H, mas em inglês eles dizem C8, que está para Carolina Herrera. É um frasco pequeno de 30ml, aqui em cima de novo as iniciais dela. Como eu já falei para vocês, o lacinho é de couro. Deixa eu abrir aqui o borrifador. Ele tem aquele cheirinho de... Desculpa, ele tem aquele cheirinho de casaco de couro fino. casaco de couro fino. Tem o DNA do seu humano, não é? Do C8, que veio antes dele, tem um irmão mais velho. E me lembra já bem no fundinho mesmo da fragrância, ele me lembra aí o Euphoria do Calvin Klein, sabe? E a fixação dele na minha pele é boa, mas ele exala muito pouco. Não é aquele perfume que vai chamar atenção exalando, sabe? Ele também é doce, mas não chega a ser um doce enjoativo. Ele é um doce que não é enjoativo. É um doce de classe, digamos. Por isso faz essas características dele, fazem dele um perfume aí muito coringa. Também eu não aconselho a usar ele em dias quentes. De preferência eu usei em dias, em climas mais a menos, ou durante a noite. Mas ele é super coringa. Sem falar na... no vidro, né? No frasco, na embalagem, que é encantadora. Eu achava que ele ia ser... Eu não imaginava que ele fosse assim, discreto, sabe? Eu achava que ele ia ser mais bombástico. Mas não, ele não é bombástico, ele é bem discreto. O Dominique Eropion arrasou mais uma vez aqui em criar essa fragrância única, né? Para Carolina Herrera, ou se exprivei. Então, Maria Inês é obrigada pela... pela dica. Eu não conhecia ainda ele. Tem alguns perfumes de Carolina Herrera, mas... Este C.E.I.T. Privé, eu ainda não conhecia e agora ele faz parte também da minha coleção. Poucas notas, cinco notas. Como vocês podem perceber, que a Dominique Eropion consegue formar uma fragrância tão preciosa como o C.E.I.T. Privé, com apenas cinco notas, que são as notas de couro, baunilha, patchouli, os mantos e o caviar. Pessoal, essa é a segunda resenha de hoje. Os perfumes, todas as resenhas que eu faço são perfumes que eu tenho na minha coleção, são perfumes que eu uso, que eu faço rodízios, por isso eu também tenho os usados da semana, que é para eles não ficarem parados. Então, todos recebem uma chance de não ficarem no esquecimento. Muita gente fala, ah, vou tirar os meus perfumes da caixa, porque senão eu esqueço e não uso. Eu não esqueço porque sempre estou fazendo rodízio. Cada semana vem sete diferentes da coleção para entrar na baia da semana. E assim eles nunca ficam no esquecimento. Então é isso, pessoal. Esta é a resenha do C.E.I.T. Privé, de 2017, da Grife Carolina Herrera, um perfume de Dominique Eropion. Até a próxima resenha. Bye, bye!